Fala, gomelinho... O Nenho, você pode me interromper, olha que eu tô fazendo a intro. Você não vai tocar a skin? Fala aí, gomelinhos, beba! Aqui é a Nenha, e bem-vindos a mais um vídeo! Roda a vinheta! Tchuu, 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 tchuu! Vocês estão gravando mesmo? Sim. Não? A minha fez a intro de idiota. Pera, eu tô tentando sair da pintada. Deixa eu falar. Hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, o Stux! Mamãe dizia que eu sou especial. Filma ele, Nenha. Pera, não, pera, que eu vim fazer alguma coisa aqui embaixo, mas não lembro mais o que é. Pera, tô indo aqui. Ficando com o gatinho. A pintada é merda. Olha, olha lá. Ele amou a pintada, ele não desmonta dela. Ele tá montado, né? A desse é que chegou no servidor. Tu leva a pintada na cara, que nem um nem, falou. Ai, que engraçado. Nossa, você tá engolindo profundo, hein? Esse daí é garganta profunda, hein, cara? Você tá bruto ainda, me agonha. Nossa, oi o isso, oi o isso, oi o de pé! Oi o isso! Nem um neném! Corre, corre! Corre, pega as coisas lá, pega as coisas! Neném, o que que nós faz com ele? Carne de porco e... E um medalhão. Bolacha. Ah, boa. Essa daqui vai ser a namorada do Ting. Eu quero um urso. Essa vai ser a Ting. Ele ficou de pé. Ele ficou de pé, Lelinho. Olha esse javalizinho, parece uma barata. Parece uma barata, nossa. Não parece. Parece uma capivara, sei lá. Uma barata com peruca. É carne... Assada ou crua? É crua, é crua. Olha que tanto vagalume, morreu. Ah, tem um aqui voando. Que lindo. Vou casar mais de um milhão de vagalumes por aí. Eu não sei cantar música. É a música do Polo, né? É. Eu prefiro o Golavê. Ah, entendeu? Eu não conheço. Golavê, estilo Fiuk? Não entendeu a piadinha, né? Né? A música do Polo. Polo. Golavê. Avisa-se. Qual vai ser o nome da nossa tigrinha? Vai ser Tiguinha. Não. Tiguinha. Vamos colocar um nome tipo... Não sei. Tipo Tiguinha. Não vai ser Tiguinha. Tipo gay. Não, é macho. Não, é fêmea. Ah, é fêmea? Paçoca. É, porque a paçoca deixou o saco. Ela tá querendo aparecer. Beleza, paçoca. Tá querendo aparecer. Cadê? Cadê ela? Cadê a corda, Nen? Você trouxe a corda. Tá aqui, ó. É aqui. Oh, meu Deus. Cadê a paçoquinha? Tá aqui ela. Paçoquinha, tadinha. Eu não posso pegar ela. Agora, toda vez que eu falo paçoca, ela acha que é com ela. Como é que eu faço pra ela engordar? Pera aí que eu vou pegar a corda. Peguei a corda já, Stux. Por que você tá chorando? Cadê a pintada? De novo, ele perdeu a pintada, Nen. Eu perdi a pintada. Cadê o Tiguinho? A paçoca? Tá aqui, ó. Meu Deus, você deixou ela fugir. Ai, que paz nós somos. Nossa, meu Deus. Cadê ela? Cadê? Ali, ó. Aqui. Aqui. E se viesse um urso? E comesse ela. Hã? Se viesse um urso e comesse ela. Não. A paçoca com a nele. Ó, o Neymar achou a pintada. É, a paçoca. Meu Deus, que tanto bicho aqui. Tipo a festa. A paçoca tá te seguindo. É, que eu tô amarrada. Ela tá amarrada na corda. Tá amarrada, porra. Vocês vão deixar ela presa? Aqui, junto com o Tiguinho. Eles vão ter filhos. É, gente. Não vão ter filhos. Ela é pequena. É, vai ter filhos. Ah, que Tiguinho grande. É mesmo? Cuidado que ele gosta de gente chamada Stux. É, gay. Não, não sou gay. Olha como é lindo. Gosto de gente chamada Stux e gay. É lindo. É do nosso tamanho. É lindo. O que você tá fazendo Stux? Nada não. Nem, ele tá abusando do Tiguinho. Não tô abusando do Tiguinho. O que que tá? É um Tiguinho. Ele não tem R, tadinho. Ó, ó, a pintada aqui. A pintada. Cadê a pintada? Pintada, barra. Pintada, sopa, toque. Peguei a pintada. Nossa, ele falou uma sexualidade, meu Deus do céu. Ah, pintada. Pintada, deixei que... Ah, ela botou um ovo. Ela botou um ovo. Seu filho, Stux. Meu filho. Ai, meu Deus do céu, eu tenho um filho. Eu tenho um filho. Vai, vou chocar ela aqui. Pera. Não, tem que chocar lá dentro. Vai, pega o ovo e vamos levar lá. Lá dentro? É, do... Da casinha dela. Ai, que susto. Como é que eu pego o ovo? É só você passar em cima. Não dá. Ah, olha. Como é que eu pego esse ovo? Ai, vai morrer. Não dá. Não é com a espada, Stux. Ai, eu matei. Eu matei meu ovo. Definitivamente não é com a escada. Não é com a espada. Você matou o filho, o seu filho. Como você... Seu filho. Vamos fazer uma armadura da hora. Vem aqui. Desculpa, pintada. Vamos ter conteúdo do vídeo. Armadura da hora da regeneração. Melhor armadura do mundo. Armadura da regeneração. E a gente vai ter uma armadura que enxerga de noite. Nossa, quem é que ela gosta do fundo aberto? Vai que entra um caseiro. É, vai que entra um pé aqui, o Mike. A dor daqui é demais. Cadê os meus coelhos? Ah, falando nisso, Stux. Você tem uma missão. Construir uma casinha pros coelhos. Porque, olha isso aqui. Isso daqui é quarto de visita, não casinha pros coelhos. É. Pode deixar, então. Eu vou fazer a casinha de coelhos. Pode fazer uma coelhada. Larga isso. Isso é paneia. De porco, de porco. Não é paneia. Esse vai dar de um e outro. Ah, e muito ter tudo. Tá, eu tô contra o quê, ó. Não foi. Aqui. Pera, de pão é padaria. De porco é porcaria. Certo? De coelho. Certo. De coelho é coelhira. Coelheria. Coelharia. Coelharia. Faz armadura, né? Faz. Mas por que... Ah, é essa daqui? Scorpion Plate? É. Olha. Hum. Doido. Pode fazer. Daisy. Cato. Dá pra fazer mais? Nossa, só faz uma só. Eu sou o Spawn, soldado do inferno. Nossa, que coisa, você tá do mal, Ney. Eu sou do mal. Então, Ney, agora olha. Olha essa HP. Olha porque ela é melhor armadura no mundo. Olha essa HP regenerando. Não, a minha não regenera, não. Ah. Qual é a diferença? Essa aqui protege do fogo. Se eu pular na larva, não tá mudando. E essa daí regenera o HP, olha. É tipo uma maçã dourada infinita. Ah, eu queria uma coisa dessa. Nós agora é pá rangers. Não, mas pera. Mas a minha é feita com... Com couro de escorpião daqui do... Do normal. Daqui de cima. E o seu é do Nether. E a escorpião do Nether, sim. Que da hora. Vou fazer uma cabeça pra vocês. Eu tô sem cabeça. E uma botinha. Eu tenho uma armadura pra você aqui. Tó, vem cá. Cadê você? Não, eu tô fazendo a casa. Fica quieto. Ah, agora eu já fiz, Ney. Não. Vai pra você não fazer. Vai praia a bunda. Afim. Gente, olha que bonito que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma plantação de árvores. Olha pra lá que bonito que tá. Eu plantei todas as árvores que nós tínhamos aqui. Não, eu não plantei todas, ó. Tem duas, Ney. Vocês têm vidro? Tem. Tem um monte. Tá, eu vou pegar. Vou catar tudo. Se eu quebrar um copo da minha mãe, tem culpa eu? Tem. Tem culpa tu? Hum, delícia, hein? Por quê? Por quê? Ah, não. Nossa, tu tá vermelho. Tô armadura. Tá. Você é o Power Rangers também. Eu sou o Power Ranger agora. Ele é um Power Ranger. Por que a pintada não tá na casa dela, hein? Eu posso saber? Eu posso fazer... Sair faísca da grama? Não, esse negócio com o cavalo tem tudo. Não, mas o Power Ranger também faz isso. Não faz não. Mas sim, eles vivem saindo faísca do corpo e da grama. Não tem, amor. A gente tem que... Vamos pegar a armadura do coisa. Do escorpião negro. Ah, eu tenho que mostrar a Tilica. Olha, gente. A Tilica que eu capturei enquanto todos dormiam. Linda ela. A Tilica. A imagem é o gatinho do Stux. Só que na... Sim, ele morreu. Como o Daniel é ruim, vem cá, Stux. Por quê? Foi o Stux que falou que ela morreu. Tó. Eu tô indo lá fazer a casa. Tá bom, vai ficar assim, então. Olha a armadura do Stux. Eu vi quando ele passou aqui. Passou a hardcore. Nossa, que bonito. Eu tô que nem um esquimó. Por quê? Quem mandou você fazer essa casa, esses coelhos aí? É a Nani. Aqui? Aqui que é? Ô, Nani. Oi. Aqui que você mandou eu ir fazer? Não sei. Eu não sei onde é. Aí. Pera, o que eu vou ir fazer aqui? Ó, o Nani gosta de dar umas pintadas também. Ele tá ali na pintada. É, o Nani, a hora que a gente tá off, ele entra aqui no servidor só pra ficar montado na pintada. Sim. Só pra dar umas pintadas nessa ave aí. É. Ah, lá onde ele tá fazendo. Pode ser aí, não tem problema, não. Eu? Alguém aqui gosta de mim. A Nani é a pintada. É, nós públicos gostamos. E o nosso filhinho que morreu. Eu matei o nosso filhinho, tipo, eu não sou um bom pai. É, você é um péssimo pai. Sim. Onde vai ser a entrada? Pois então. Tu tá de vermelha também. Eu tô. Eu ia tirar uma armadura dessa, mas você passou direto? Não, eu vou ser o Esquimó agora. É, eu vou usar as drogas, agora é ser Esquimó. Nenho, eu vou usar aqueles blocos que a gente usou pra fazer espada de diamante. Tá. Ui, ui, ui. Nenho. Sabe o que eu tava pensando em fazer? Uma gaiola pra gente capturar uns passarinhos e colocar aqui. Achei que era outra coisa. Ah, eu tenho que fazer uma coisa também. Eu tenho que fazer uma... Tava achando que era uma coisa maravilha. É uma coisa maravilha, ter passarinhos. Eu sempre quis ter passarinhos. Sim. O periquito e a periquita. Aí vocês podem voar, sabia? Sabia. Não, mas ele só plana, ele não voa. É, tu voa. Eu vou precisar de madeira, eu acho. Vou precisar de... Não, não precisa desse. Preciso desse. Meu amor, vamos pôr ação no vídeo, que é matar os bichos animal. Vamos pro Nether, então. Vou começar a matar os bichos animal. Ah, mas que bichos animal? Ah, eu quero matar uns bichos animal. Preciso matar os bichos animal. Não, não. Sai daqui, sou gordo, alencéfalo. Sai daqui. Ah, ele não veio pra me matar. Pô, eu matei um já, né? Era o neio mesmo? Eu sabia que ele tava xingando alguém, mas... Os tuques, matei um animal já. Oh, meu Deus. Póximo, cara. Póximo animal. Como é que faz aquela caixinha mesmo? Dos bichinhos? Lameio? Não, eu já fiz esse. Agora eu tenho que fazer o outro. Peraí, deixa eu ver qual é o que eu fiz. É esse. Eu tô perdendo o episódio. Oi, Mori. Oi. Olha o seu espadinho. Eu tô cuidando dos gatinhos. Olha a minha espada. Será que pode ser só uma caixa de areia pros dois gatos? Eles compartilham, né? Caixa de areia. Gomelo, se vocês souberem, coloquem aí, por favor, que senão eu vou ter que fazer mais uma. Meu Deus, quer abrir a casinha dos coelhos? Ai, abre. Eu tô aqui. Ah. Você tá aqui? Onde você tá? Não é isso? Eu tô ali. Não. É que ele me matou. Aí eu virei fantasma. Nossa, é tipo uma alma penada aqui na nossa casa. Vamos, hoje a gente vai fazer outra coisa. Hoje a gente vai capturar o resto das tartaruga ninja. Sim, onde que eles ficam? Elas ficam pro lado de lá. Da Disney. Não é da Disney. Vem. Vem cá, vocês. Cadê vocês? Tô indo. Tô aqui. Quem que tá debaixo da terra? Eu tô vendo o nome do Nen. É o teu namorado. Cadê o Stux? Eu não tô vendo ele. Eu tô te vendo aqui. Ai, vou ter que sair. Vou ter que entrar. Aqui, olha. Ah, agora eu tô te vendo. Oi. Venha aqui. Vamos atrás da tartaruga. Passa o tapu, Nen. Ah, eu tenho que mostrar uma coisa. Nen, olha aqui. Tira o capacete. Eu vi já. Me põe rosinha. Tô vendo. Tô passando aqui na minha cara. Tá. Tira o capacete. Olha pra mim. Ai, meu Deus. Nen, olha pra mim. Olha pra mim, Nen. Desculpa. Nen, olha pra mim. Cadê? Porque você não tá olhando pra mim. Tô olhando. Não tá olhando, não. Tô olhando, olha. Não tá olhando. Ele tá sim olhando pra ti. Mas não tem olho. Olha a cara dele. Tá, só se tá com piadinha amigo, tá com piadinha meu cara. Bota aqui, seu safada. Bota aqui. Você tá com piadinha no meu cara. Para, pra que ele tá me batendo? Não sei. É porque ele é meio cego. Tá com piadinha amigo. Cego. Tá com piadinha no F5. Agora você é tão badass que nem eu. Ah, por que ele toma banho ali? Eu nado no fogo. Ai, para com isso. É porque ele é parente dos pigmen. Falou aí, cara. Ai, ai, ai. Eu não tomo banho no fogo. Tá quente, tá quente. Tá quente. Rola na água. Rola na água. Esse Nenha tá um deícia. Esse Nenha tá um deícia. Ah, legal, legal. Agora eu vou procurar matar o Itaru. Pera, eu tô me transformando em Super Saiyajin. Ai, é eu. Abundi, abundi. Os dois pegando fogo atrás de mim. Como? Ô, Nenha, pera aí. Você vai pegar um Tartaruga, mas você tá pegando o melancia? Não, Nenha. É com um canadinho de açúcar. Eu tenho maçã. Mas para dar o nome para ela tem que ter melancia. É isso, você vai dar maçã para uma Tartaruga. Parabéns, Tuk. Você é muito jogador de uma coita. Mas todo mundo gosta de maçã. Mas nem na vida real elas comem maçã. Viu? Eu não sei. Vai aí, idiota. Olha aqui, olha aqui, eu achei, olha aqui, eu achei. Meu Deus. Fica perto dele. Não, Nenha, não mata, não mata. Deixa o Tuk ficar perto do jacaré. Ah, Nenha, você é chato. Eu matei. Ali é essa, Tartaruga. Nós matamos. Olha a outra. Vixe, eu sou um set. Vou dar maçã para ela. É as que faltam. Sai de perto. Eu tô dando maçã para ela. Você não tá fazendo nada, nós não conseguimos. Eu vou dar maçã para ela. Sai daí, Tartaruga. Mata a maçã para ela. Você virou todas as vezes para a tua cabeça, seu idiota. Ah, tá. Tadinha. Elas ficam, tipo, olhando para cima, para cima. Pô, vocês estão atrapalhando. O fluxo. Tato. Tô de culpa do Tuk ter tudo aí. Sai de perto dela, deixa elas comer agora. Aê, pareceu. Como que é o nome dela? Eu tô vendo, Donatello. Donatello, Michelangelo. Como se escreve, Michelangelo? Cara, deixa eu procurar no Google. Michelangelo. Michelangelo. Assim, ó. Michelangelo. Michelangelo. Tipo, Michelangelo. O nome também é Michelangelo. Por que eu não consegui pegar nenhuma? Porque você não tacou nada. Michelangelo. Eu peguei essa olha. Ué, a minha não virou uma taruga. Vai ter errado. Vai ter que matar. Vai ter que matar. Não, cadê ela? Cadê ela? Eu acho que tem H. Tá na sua cabeça. Ai, meu Deus. Dá pra trocar o nome. Nenho, pega essa daqui. Vamos levar ela pra lá, pra casa. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Tá aqui. E aí? Será que essa daqui comeu o negocinho? Eu acho que não. Ah, Nenho. Só vou falar o nome dela. É com CH, eu acho. É porque não tem Michelangelo. É com CH. Tem sim. É Michelangelo. Sei lá. Michelangelo. Michelangelo? É. É Michelangelo. É Michelangelo. É meu nome. Michelangelo. É, que lindo. Assim? Cadê? Tá certo agora? Deixa eu ver. Michelangelo? Não, é sem o A. Tá certo. Ah, é. Tá errado. É sem o A. É Michelangelo. Manda o nome. Cadê a Nenha? Cana-Açúcar? Acabou? Ah, eu comi. Puta. Nenho, pega as tartarugas. Vamos levar ela, né? Seu cabeçudo. Volta aqui. E eu sou o cabeçudo, pois. Pera, pera, pera. Eu não consigo. Peguei. Peguei um. Tá aqui no chão. Tá vendo? Nossa, tá todo bugado. Agora vem. Tô com a Itauga. Onde é a casa de vocês? Taitaruga, Taitaruga. Onde é a casa de vocês? Por que? Por que tá me puxando? Taitaruga, Taitaruga. Taitaruga. Fazer. Nós estamos em casa já. Ah, tô indo. Quero. Tem outra tartaruga aqui. Tem outra tartaruga aqui. O que eu faço? Não precisa. Chora. Ah, eu não quero chorar. Por que tem uma cabrita dentro da nossa... Porque eu tenho que morrer. Meia sem morrer. Meia. Você matou mesmo. Peidão. 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 Mas eu não vou peido. Aqui, pera. Né? Oi. Que pírio. Eu vou dançar um hardstyle. Que que é isso? Hardstyle? É um estilo de música. Né? Ela não come. É. Vai ficar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ah, tô correndo atrás de um coelho. Ele não quer me dar. Vem cá. Corre. Será que tem que ser com livro? Pega o livro lá. Tudo eu odeio dessa bosta, vida. É mesmo? Tem que ser com uma maçã. Você tá gravando a educa nem? Com a maçã. Tem que ser com a maçã. Não tem que insistir em falar que é com a maçã. Ok. Olha essa tartaruga tentando se virar. Tadinha. Tadinha. Vem cá. Ela tá tipo brincando com o céu, tadinho. Tá contando as estrelas. É. Como é que nós muda? Coelho pulou. Coelho pulou. Cadê o coelho? Ah, seu coito. Meu Deus, é muita homossexualidade pro menino só, cara. Eu achei que era gay, né? Para. Mas o coelho, todo mundo gosta de coelho, cara. É que nem esquilo voador. Esquilo voador é tipo um deus do mundo. Dos esquilos. Do mundo homossexual. Coelho pulou. Cara. Esse aquilo é fofo, hein? Ah, ele me fechou aqui. Viu? Aí, consegui mudar o nome com Leonardo. Se eu errar o nome disso aqui... Aí, funcionou, viu? Agora manda o Michelangelo. Oi, o Michelangelo. Olha o Matai Tarutinha Ninja. Outra é Rafael. Cadê? Michelangelo. É Rafael com PH, né? Não é não. Ele tem PH, é? Olha que lindo. Olha o Rafa. Olha o Rafa. Agora falta mudar para o Michelangelo. É. Michelangelo. Pronto. Olha. Ah, agora nós tem todas para Tarugha Ninja. Não, falta o Sensei delas. Agora dá isso aqui, ó. Agora tem que comer um tantão. Coma. Coma. Tem que dar isso aqui também, pera. Suxo, eu vou arrebentar você, cara. Mas você é raro, seu imbecil. Não é raro. Olha, elas estão comendo. Elas estão comendo sua bunda. Isso que elas vão comer. Dá aqui. Dá sua bunda aqui para mim. Para. Eu estou com coelho. Tu não pode matar alguém que esteja com coelho. Para. Nem, você não pode matar alguém que esteja com coelho. Só acho que tem um coelho. Enquanto isso, eu vou plantar árvore, porque é só uma pessoa que fica do meio ambiente. Nem, tá à noite. Eu estou fome que eu tomo leitinho. Para a gente poder fazer papel urgeno. Dá para o seu vídeo para a gente tomar leitinho nesse carro. Nossa, os coelhinhos estão fugindo. Sim, estão fugindo. Espera, coloca ali. Volta aqui, porrinha peruda. Vem, vem, corre. Coloca aqui, eu vou abrir. Abrir, corre, corre, corre. Eu acho que a gente devia de colocar uma portinha daquelas bonitinhas ali, ó. Ah, é verdade. Quando nós abre, ela fecha, sabe? Sei. Então, eu vou fazer isso. Tá. Eu vou colocar a tocha para não spawnar nenhum inimigo. Porque ninguém pode matar coelho. Coelho é raro. É que nem maçã. Panda. Cadê o filho de vocês, hein? Vem cá, velho. Todo episódio a gente tem que visitar o Afonso. Claro. O Afonso é a Débora, né? É Paula. Quem é Débora? Seu doido. Ai, Paula. Oi? Oi, tudo bem? Oi, nem. E você, cara? Ah, a Paula tá dentro. Agora tá fora. Paula dentro. Tá, cara. Ó, aqui tem mais carne. Aqui tem mais coisa. É, comidinha deles. Eu tenho um ovo de peixe. Se eu colocar ele aqui, será que choca? Eita. Não, tem que ser na água. Tá. Tá, eu vou lá pegar todos os coelhos que faltam. Ih, tem uma meleca aqui voando aqui. Ai, aqui fui indo, ai, aqui fui indo. Oi, que louco? Vem ver o caracol. Caracol. Ah, tá. Olha, caracol vermelho. Caracol vermelho. Meleca vermelha. Nem, porque você sai mais com a Débora. Ah, ele tá tímido. O que ele tá fazendo? O que você 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 tá fazendo? O que ele tá fazendo? Sou cego, moro num buraco. Não, isso daqui é mais raro do que gold, ó. Esse aqui também é melhor do que gold. Ah não, eu quero que vocês dêem um lanche do McDonald's, poxa. Como assim? Ah, tá, peraí. Vocês são muito bons de vaca. Um Kijunior, você quer? Eu quero um Kijunior. Como assim, meu nome? Ele quer um Kijunior. Kijunior. Ai, ah. Ah, por que eu não tenho Kijunior? Previação de Kijunior. Ah, tá. Kijunior, o melhor lanche imundo. Oh, Nenha, o que você acha do Fapo? Ai, eu tô achando, né? Que você vai ter que comprar um Kijunior pra mim nessa madrugada. Só que tem que ser madrugada? Não, Nenha. Você não vai comer Kijunior nessa madrugada. Pai de ser gordo obeso. Sou pobre, ó. Tenho dominho. Paçoca, cala a boca. Fazer meu barraco aqui. Olha quantos porquinhos que nós já tem. Ah, acabou. Acabou até as placas pra mim fazer meu barraco. Meu Deus, olha a favela que ele tá fazendo no nosso mapa. No nosso? Como assim? Oh, Stux, seu leitão. O formato tá passando pro Landa aí. O Nenha, acho que tem que terminar vídeo. É, também acho que tem. Oh, Stux, por que você ainda não levou todos os coelhos pra casinha? Porque um cara chamado Nenho me matou. Cara, o cara chamado Nenho. Ai, eles tão fugindo. Então, é, se vocês gostaram do vídeo, que eu acho bem difícil, que eu tô sono. O Nenha tá sono. O Stux é gay. Então, tipo... Só não espalha. Nenha? É. Tô brincando. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like favorito. E o canal do Sul que está na descrição. É um fofo. Gay. Gay fofo. Não esquece de falar se os gatinhos compartilham uma caixinha de areia. É. E também não esquece de falar se dá pra gente cruzar os ticlis, se dá pra gente cruzar gatos, se dá pra gente cruzar pandas. E se dá pra gente domesticar peru e se dá pra gente domesticar javalim. Não, domesticar peru não rola não, Nenho. Tô afim não. Eu quero domesticar os perus. Não pode. Aqui. Uim. Tô multiplicando os Nenhos. Pera. Dá um tempo. Deixa eu multiplicar Nenhos. Vou fugir. Pasco. Deixa eu multiplicar. Deixa eu fazer Nenhos. Eu quero fazer. É o próximo Monades que vai ser outro Monades da hora. É. E deixa a descrição também que a gente tem que fazer no próximo Monades. É. E o Monades tá acabando. E também deixa aí comentários de qual mod a gente deve usar no próximo. Se é que da hora vai ficar mod. Isso aí, Nenhos. Da hora. Que nem os polados. Nenhos polados. No vídeo. Tchau. Beijos. 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 Beijos do Monio. Beijos do Monio. Que é do Nenho. Que é Monio. Beijos do Monio.